Antes de terminar a ver, eu só chorava E bem no alto, a minha dor lá tá me consolada Mas eu sou meu infim Com a palavra, solitária E eu sou de ser louco Seu de ser louco E bem no alto, a minha dor lá tá me É eu sou como eu, meu irmão E é minhaESSO, meu irmão E eu sou de ser louco Eu vou ter uma flecha E eu sou de ser louco E eu sou de ser louco Eu vou ter uma flecha E eu sou de ser louco E eu sinto eu, meu irmão Amém. 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 Amém.